A CPI do coronavírus finalmente chegou em Jair Bolsonaro. Num dos momentos mais graves da história do nosso país, o presidente é delatado na CPI e eu vou explicar aqui exatamente o que aconteceu, quais os problemas do contrato da Covaxin e quais são os próximos passos a tomar durante essa crise grave e drástica que a gente vive hoje. Muito bem, antes de qualquer coisa é importante a gente ressaltar que uma das argumentações mais utilizadas pelo Bolsonaro para se desculpar sobre a não compra de vacinas era de que ele aguardava a aprovação da Anvisa, de que ele só poderia comprar as vacinas com o aval da Anvisa, que sem a Anvisa não dava para fazer nada e que por isso havia atrasado a compra da Pfizer, a compra da Coronavac e de outras vacinas que foram oferecidas ainda em pesquisa em março, agosto do ano passado em mais de 80 e-mails que foram absolutamente ignorados pelo presidente da República e pelo ministro da Saúde, ainda que seguido dos e-mails você tivesse também ligações telefônicas, tudo isso comprovado, tudo isso documentado de que houve uma negligência criminosa do presidente da República e do ministro da Saúde Eduardo Pazuello e não adquirir as vacinas. Mas para além de tudo isso, o que aconteceu foi o seguinte, bom, no dia 6 de janeiro de 2021, Francisco Maximiano relatou para a Embaixada do Brasil na Índia que a autorização da vacina, da Covaxin, pela Anvisa tinha urgência e ele reclamou que a Pfizer tinha o oligopólio das vacinas, aspas, oligopólio de vacinas. Naquele mesmo dia em que esse sujeito informa para a Embaixada da Índia que faz essa reclamação para a Embaixada da Índia, o Planalto, Jair Bolsonaro, assina uma medida provisória, que é a medida provisória número 1026, sem o artigo que liberaria a compra da vacina da Pfizer. Mais do que isso, dia 3 de fevereiro, Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, apresenta uma emenda à medida provisória para inserir a agência sanitária da Índia no rol daquelas que se aprovassem as vacinas, acelerariam o trâmite da Anvisa. A Anvisa teria um prazo para analisar todas as vacinas. A gente tinha inicialmente aqui na Câmara aprovado uma medida provisória que dizia o seguinte, olha, se a vacina foi aprovada pela autoridade sanitária, pela Anvisa americana, pela Anvisa japonesa, pela Anvisa chinesa, europeia, então, como são agências respeitadas, a gente já aceleraria o trâmite aqui dentro com a Anvisa para fazer a aprovação dessas vacinas. A autoridade indiana não estava no rol das empresas inicialmente listadas na medida provisória. Foi uma emenda do líder do governo Bolsonaro que incluiu especificamente a autoridade sanitária indiana. Muito bem, dia 5 de março mesmo, o Maximiano volta à Índia e diz que a empresa, que a empresa a Precisa, que é a que faz a intermediação da Barat Biotec da Índia para cá, porque você tem uma empresa indiana que produz a vacina e você tem a representação comercial dessa empresa aqui no Brasil. Essa empresa a Precisa, que faz essa representação comercial no Brasil, que é o pivô de todo esse escândalo de corrupção envolvendo Jair Bolsonaro. Muito bem, então, esse sujeito da Precisa diz que a empresa estava contando com uma nova redação da medida provisória 1026, que era justamente a emenda do líder do governo. Ao mesmo tempo, nesse mesmo encontro, o cara da Precisa diz para o embaixador do Brasil na Índia que a Precisa assumiria a responsabilidade por eventuais efeitos adversos da vacina, que era justamente a crítica que o Bolsonaro sempre fez ao contrato da Pfizer. Lembra aquela história de, ah, e se você se transformar num jacaré, quem se responsabiliza, não sei o quê? Era justamente a crítica ao contrato da Pfizer, que foi cirurgicamente modificado no contrato da Covaxin, né? Então, dia 6 de março, só um dia, um dia depois da aprovação da medida provisória número 1026, com a emenda do líder do governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde corre para enviar um ofício, como não fez como nenhuma outra empresa, corre para enviar um ofício para a Precisa, que é a empresa que faz a representação comercial da Covaxin no Brasil, encomendando mais 50 milhões de doses da Covaxin, né? E agora a gente tem o depoimento, tanto de um servidor do Ministério da Saúde, como de um deputado federal, e dizem que Jair Bolsonaro recebeu, e provam que Jair Bolsonaro recebeu o alerta de que havia essa irregularidade no contrato, várias irregularidades no contrato da Covaxin. Dentre elas, a própria Advocacia Geral da União, um advogado aqui que analisa contratos do governo, que analisa contratos aqui da Desplanada dos Ministérios, fez o alerta de que aquilo estava muito esquisito, porque não teve uma cotação de preço, sempre que o poder público vai comprar alguma coisa, ele dá uma sondada no mercado para saber quanto está custando, ele toma alguns valores de referência. E no caso dessa empresa, ele simplesmente aceitou o valor que a empresa enviou, sem fazer nenhuma comparação, sem pedir nenhuma justificativa sobre aquele preço, simplesmente aceitando o valor inicial que a empresa mandou, coisa que não acontecia com nenhum outro contrato de vacina. Então, mais do que isso, o deputado Luiz Miranda ainda afirmou, que diz para Jair Bolsonaro que tinha essa irregularidade, que tinha essa emenda do líder do governo, e aí o Bolsonaro teria respondido, bom, é esse meu líder do governo, você sabe como ele é, é assim mesmo. Prevaricou, comete crime na medida em que não age para impedir que um escândalo de corrupção acontecesse com a sua assinatura na compra das vacinas da Covaxin. E ainda agora nós recebemos a notícia de que o presidente da República pode inclusive ter sido alvo de uma gravação com a comprovação de que sim, ele escutou todos os problemas, tanto do servidor como do deputado federal, sobre o contrato da Covaxin e escolheu não agir, não só escolheu não agir, como disse que sabia que era o seu líder do governo que estava envolvido e escolheu não fazer nada justamente porque era o seu líder do governo. Aqui estamos falando do líder do governo na Câmara, mas vale lembrar que o líder do governo no Congresso Nacional de Jair Bolsonaro é um ex-ministro da Dilma que foi indiciado também pela Polícia Federal por corrupção, lavagem de dinheiro e por diversos outros crimes. Por isso o impeachment de Jair Bolsonaro torna-se cada vez mais urgente. A gente não pode aceitar esse escárnio, não só essa falsa polarização, essa falsa dicotomia entre Bolsonaro e Lula, a gente não pode aceitar que um governo, ah não, vamos só esperar que vai ter eleição no ano que vem, mas peraí, não interessa se vai ter eleição ou se não vai ter eleição no ano que vem. O que interessa é que o presidente da República cometer o crime e precisa ser punido em razão disso. E é por isso que nós precisamos lutar e é justamente por isso que vamos aditar o nosso pedido de impeachment. Lembra do pedido que a gente fez em 2020 mostrando a interferência indevida na Polícia Federal para blindar os seus filhos, a negligência criminosa da pandemia que resultou ali em centenas de milhares de mortes? Esse pedido vai ser aditado e vai incluir também a Covaxin. Nesta semana vamos fazer esse protocolo e manter vocês atualizados desse que é até agora um dos maiores escândalos de corrupção do governo Bolsonaro. Não é o primeiro, não é o único e com certeza não será o último. Não é o primeiro, não é o primeiro. 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 O que é isso?